Oi pessoal, bom dia! Finalmente consegui entrar online, eu estou online agora pelo celular, certo? Eu estou usando a conexão do celular para a gente entrar online. A internet está ruim demais, demais, demais mesmo. A minha internet cabeada aqui em casa está muito ruim hoje O pessoal da primeira aula já teve vários problemas E agora eu não conseguia nem ficar online, não conseguia nem transmitir para vocês a aula Eu espero que vocês estejam conseguindo ver Eu estou acompanhando aqui que aparentemente está funcionando E eu vou tentar seguir a aula pelo celular, certo? Hoje, pelo menos agora de manhã, eu vou tentar esses 50 minutos aí, seguir pelo celular Não sei se o pacote de dados vai dar certo Não sei se vai dar bronca Mas qualquer coisa, se parar Vocês, a gente tenta trocar para o novo link, tá? Vamos seguir, vamos trocar o bar Eu vou tentar fazer a aula um pouquinho mais curtinha Do que eu fiz com o pessoal do primeiro horário Mesmo porque a gente está aí com essa limitação de internet E eu estou usando o meu 3G, que é o meu 4G na verdade E eu não sei até quando ele vai conseguir fazer a transmissão legal, tá? Mas a ideia da gente hoje é apresentar para vocês Algumas ferramentas avançadas aí do Excel, ok? Algumas ferramentas avançadas do Excel Eu vou primeiro apresentar as ferramentas de correlação O pessoal que trabalha aí com análise biostatística, né? Vocês que trabalham com biostatística, vocês vão ver Que muito da correlação que a gente vai trabalhar aqui Também pode ser aplicada, aprendida lá na biostatística Tá certo? Então, é... Pode ser assim Aprendida lá na biostatística Essa música que você está ouvindo é normal Tá terminando a música aqui É uma musiquinha de abertura É a abertura do programa, meu velho O negócio aqui é alto nível Tá? É a abertura do programa Ok? E a abertura do programa tem musiquinha Beleza? Aí quando o programa chega na abertura Aqui termina a abertura A musiquinha para Tá? E aí a gente vai para a aula Aí quando o programa termina Tem a musiquinha para terminar o programa O negócio é organizado É organizado o negócio aqui Certo? A internet não está legal Mas a... A... O programa é... É... O negócio é organizado É? Tem todo o procedimento Tem roteiro, tem diretor, tem iluminação Tem... Tem... É... Figurino Tem som Tem efeitos sonoros Tem tudo, velho O negócio aqui é organizado Vamos embora Olha, a musiquinha parou, tá vendo? Aí a próxima musiquinha que entrar Vai ser a musiquinha já do fechamento Show? Bom Então vamos começar aqui Vamos falar um pouquinho Vou fazer um exemplo bem simples de Excel Para mostrar para vocês a questão de correlação E para vocês Como é que funciona Tá? Fazer uma correlação bem simples aqui Ok? Eu vou colocar aqui, ó A altura O A não foi A altura E peso Certo? A altura e peso Então eu vou colocar aqui alguns alturas Vou chutar Deixa eu colocar mais alguns valores aqui É... Sei lá Pronto Pronto, tá bom Certo? Eu tenho aqui um valor de alturas Tá? E agora Quantos eu tenho aqui? Deixa eu ver Eu tenho 12 Vou colocar um pouquinho mais Certo? Para ele ficar mais espertinho Na hora que for fazer a conta É... Pronto Tá bom Então eu tenho aqui peso e altura 18 Acho que já é suficiente Vou botar o peso agora O peso eu vou botar em quilos Tá certo? O peso aqui eu vou botar em quilos Que vai ser esse nosso exemplo agora É... De como é que vai ficar Deixa eu fazer até o seguinte Humberto Vem pra cá Fica aí Pronto Humberto tá do outro lado Pra vocês poderem ver os números Então peso Deixa eu ver aqui É... 35 67 É... 110 Tô chutando aqui Pesos Certo? 55 É... Deixa eu ver 78 82 É... 65 67 77 78 É... 90 É... 98 É... 75 66 1,80 1,80 1,66 Não Aqui tá demais Vamos botar 75 Aqui Também É... 66 Aqui vamos botar 90 Tá uma discrepânciazinha aqui 70 Aqui É... Vou botar meu peso Essa aí é praticamente minha altura Minha altura é 1,70 Vou botar praticamente a minha altura E meu peso na época Que eu tinha 20 anos Certo? Que beleza, hein? Exatamente Então assim A magreza batia E ficava Que era uma coisa louca Então pessoal Na verdade Deveria existir uma correlação Entre peso e altura Certo? Essa correlação ela deveria existir Ou seja Pessoas mais altas Teoricamente deveriam pesar mais Isso aí se a gente considerar Questões de índice de massa corporal De quantidade de gordura no corpo E todas aquelas questões Que a gente precisa considerar Para poder ver essa relação Tá? Então Na verdade aqui a gente tem Uma formulazinha Antes da fórmula Eu vou fazer o seguinte Eu vou selecionar Esses dois campos aqui Tá? E eu vou colocar um gráfico aqui Que vai ser um gráfico de dispersão Certo? Olha o gráfico de dispersão aqui Deixa eu ver se eu consigo alterar Algumas coisas Eu quero alterar Cadê? 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 Se eu conseguir formatar É do gráfico Tá? Tá, 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 tá Hora, borda, preenchimento Não, não é isso Deixa eu ver se eu consigo formatar aqui Esse ponto Deixa eu ver aqui Alterar tipo de gráfico Selecionar dados Formatar eixo Eu quero que ele comece Mais pra frente Pra ficar mais fácil da gente enxergar Vamos começar em 140 Pronto Vamos começar em 140 Opa, que beleza Olha que coisa legal Já dei uma Né? Já dei uma melhorada aí Que o eixo já está bem mais visível Agora o nosso gráfico de pontos Tá? Aqui eu também posso dar uma formatada, né? Formatar eixo E vou começar com 40 Ou com 50 50 Pronto Vou começar com 50 Pronto Então o nosso gráfico já está mais interessante Tá certo? Já está mais visível E eu não sei se vocês percebem Aparentemente Aparentemente Eu não sei se os valores que eu escolhi Foram tão loucos que não deu certo Ele tem uma linha de tendência aqui, ó Estão vendo aqui? Tem uma linha de tendência Ou seja Quanto mais alta as pessoas Maior é o peso Que essas pessoas deveriam ter Ok? Bom dia Eu nem dei bom dia pra vocês, né? Deixa o professor mal educado realmente falar de novo É porque eu estou tão preocupado com a internet Que eu não 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 parei, né? Bom dia, gente Tá? G1 Jandir Eu nunca lembro quem é, velho Por favor, me diga quem é Que eu esqueço Maria Eduarda Cássia Vanessa Micaela Aline Jéssica É Quem mais? E aí a Osana que chegou agora, tá? Então, gente Bom dia pra vocês Desculpa a falta de educação do professor Porque a cabeça do professor estava na internet Preocupado em dar o assunto pra vocês E eu esqueci Efetivamente Mas Perdão Bom dia Ingrid também Bom dia Então a gente vê que tem uma lei de entender Então aparentemente Quando aumenta a altura Aumenta o peso Aumenta a altura Aumenta o peso Essa correlação Essa correlação aparentemente está Funcionando Eu vou botar isso aqui pra cá E aqui eu vou colocar A correlação Então a correlação De altura com peso Vai ser o que? Eu tenho uma formulazinha pronta Já pra isso Então eu vou botar aqui igual Correl Certo? Que é a fórmula de correlação E eu vou selecionar As duas unidades Fechei o parênteses E vou dar um enter Aqui Eita Eu não tenho dados suficientes Eu preciso de mais dados Pra ele poder conseguir fazer a correlação Não sei quantos dados são suficientes Deixa eu botar isso pra cá Eu vou aumentar o número de dados aqui É 1,55 1,82 1,97 1,75 1,69 1,81 Não sei se vai dar Mas vamos lá 55 85 130 90 75 E 95 Pronto Deixa eu atualizar aqui o gráfico também Pra ele refletir Cadê? Eu quero É Tantantantantan Cadê? aqui em gráficos design do gráfico dados é até a linha qual 27 então aqui até a linha 27 ok então tá aí o gráfico a minha linha mudou um pouquinho a tendência mudou um pouquinho a partir das informações novas que eu botei aqui a tendência agora é ajustada vou botar aqui no vermelhinho para ficar mais fácil de enxergar tá certo e vou tentar fazer a correlação de novo agora vamos ver se agora com esse número de dados é suficiente correu e os dois campos fechei ai quantos campos ele precisa deixa eu ver aqui o número mínimo de campos que ele precisa para fazer a correlação eu tava usando outra outra continha o correu a função correu quantos campos eu preciso para poder fazer a minha correlação tá 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 a desculpa eu tô colocando o danado do arquivo errado foi mal burro do professor tá botando a coisa errada é assim eu coloco aqui o primeiro ponto é isso ponto e vírgula desculpa professor tá meio meio louco por causa da internet que tava atrapalhando a parte da minha aula e eu coloco o segundo campo então estou correlacionando estou relacionando a altura com preso com peso vamos ver se vai dar com relação aqui ó deu uma correlação aqui ó de uma correlação de 0,76 0,76 Erika também se tá bom dia é Ana Caroline Raíssa Vitória tá então chegando aí bom dia gente sejam todos muito bem-vindos à nossa aula tá então é uma correlação razoável viu 0,76 significa que essas duas coisas andam bem juntinhas uma da outra tá e a então a gente pode ter um belo de um modelo de correlação aí na história mas eu preciso saber por exemplo se essa correlação ela é uma correlação é que tem validade estatística tá certo se essa correlação é a correlação que tem validade estatística então deixa eu só pegar aqui as fórmulas tem umas fórmulas já prontinhas para gente verificar se ela tem validade estatística então a correlação já tá feita eu preciso de uma uma variável um lugar que conte o número de campos que eu tenho então a correlação se eu fazer o seguinte tu vai descer um pouquinho tá cara não esquenta comigo não desce aqui fica quieto aí de boa então eu preciso número de campos ou número de pessoas que participam certo então vou usar um cont num que é uma funçãozinha do excel que vai contar o número de campos que tem aqui então eu tenho 24 campos ok depois eu preciso saber o número de graus de liberdade os graus de liberdade vão ser o número de campos menos dois então eu tenho aqui o número de graus de liberdade simples assim passou a essas essas fórmulas eu não tô entendendo e tal não se preocupa com isso eu tô só mostrando para vocês coisas que a gente pode fazer com excel tá não se preocupa com fórmulas nem coisas do tipo oi miguel bom dia natália também bom dia é vamos para a próxima a próxima é uma função que a gente chama da função estatística é o cálculo que ele faz tá então a função estatística vai ser o seguinte então é a estatística t vai ser igual a essa esse campo dividido por raiz quadrada então vou escrever a função raiz certo de um menos esse danado de novo ao quadrado dividido pelo número de grau de graus de liberdade então tá aqui opa calma falta aqui então é esse aqui falta esse aqui assim opa aqui e esse aqui dividido pelo número de graus de liberdade e aí fecha para a gente ter o cálculo da estatística então tá aqui a estatística t certo é não se preocupem mais uma vez com fórmulas e coisas do tipo tá a estatística ela pode ser essas fórmulas aí depois eu posso distribuir para vocês é super tranquilo e mesmo que não quiser e não for usar análise estatística não vai precisar usar isso nunca na vida e aí para fechar eu preciso calcular o p é esse aqui eu tô fazendo tudo isso para calcular esse danado certo certo é isso nada que me interessa e aí eu vou usar uma fórmula do excel chamado distt bc certo esse distt bc vai exatamente me dar esse p valor ok então vai ser o cálculo da estatística que eu eu vou usar o número de graus de liberdade que eu tenho e deixa eu ver se já voltou voltou né beleza então tá me vendo já vamos 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 responder algumas coisas aqui vamos responder algumas coisas aqui então primeira pergunta de vocês é ingrid não tem que não tem que decorar nada tá certo a aula de hoje é uma aula mais é explicativa mais de demonstração tá certo de do poder que o excel tem ok então não tem que decorar nada óbvio vocês vão ter aula não sei se estão tendo agora mas vão ter aula de biostatística a pessoa quer dizer que lá em biostatística eu vou ver isso aí vai em biostatística você vai ver isso aí certo então assim se tá vendo agora provavelmente você deve estar vendo as coisas que eu tô mostrando aí se não tá com biostatística agora quando chegar a biostatística vai aparecer isso aí para vocês tá certo então pode pode ficar tranquila pode ficar com o coração aberto que você vai ver isso aí tá beleza é colocar lá na sala de aula não entendi colocar na sala de aula a gente não tem sala dela na faixa para colocar as aulas as aulas da gente ficam na na no no YouTube eu posso a você tá colocando no Classroom entendi eu posso colocar o link lá no Classroom das aulas sim com certeza tá certo eu posso colocar o link do Classroom lá na sala com certeza para vocês terem acesso a essas informações tá o Miguel tá dizendo que já teve já viu né então se vocês tiverem aula de biostatística vocês tem uma noção do que eu tô falando aqui ou pelo menos deveriam ter tá deveriam ter uma noção do que eu tô falando aqui que exatamente essa questão agora então esse último isso é é porque é muita faculdade cada faculdade funciona de um jeito aí a cabeça do pobre do professor né não funciona mas eu vou colocar assim boa ideia eu coloco os links das aulas ok é e eu vou colocar um tópico lá e que nesse tópico vão estar os links das aulas cada vez que eu colocar uma aula nova o link da aula vai ficar lá então é só clicar no link da aula e ir para o YouTube não dá para colocar aula assim até dar mas assim vai dar um trabalho gigante cada aula dessa dá uns 500 mega bastante grande para você pegar a aula baixar e subir lá no Classroom mas eu posso colocar os links das aulas bonitinho que aí você chegou no Classroom clica no link e vai para o YouTube direto para aula eu acho que já resolve a vida da gente né beleza então é um já é uma bronca menos aí bom então deixa eu só fechar essa essa parte aqui é do conteúdo da correlação tá então pessoal olha só é é o pessoal de letras não tem não tem na verdade tá então o pessoal de letras é mas assim vocês não precisam se preocupar nesse momento viu gente na questão de a análise a análise estatística tem correlação o que significa isso eu tô fazendo a demonstração bem rápida ok é bem rápida tá certo é os slides eu vou colocar lá no Classroom eu acho que até que já tem viu eu vou só procurar onde é que tá para poder organizar eu tô dando aula bem rápido de demonstração então pessoal de letras é não precisa se preocupar com essa parte de estatística nesse momento porque é mais uma demonstração para dizer o que que eu posso fazer quem tiver interesse mais na frente professor eu vou fazer um um TCC e eu queria que o senhor me orientasse porque eu vou usar uma análise quantitativa e vou fazer um uma análise quantitativa aí você pode até falar com o professor Humberto o somberto eu tô fazendo o TCC meu TCC usa análise quantitativa eu queria que você me desse uma uma luz uma ajuda professor Humberto não tem bronca nenhuma fala comigo que a gente resolve tá então não esquenta com isso agora o que a gente tá fazendo agora é uma coisa bem básica para gente somente ver como é que funciona essa análise quantitativa aí de e que o Excel pode fazer tá bom bota fique com isso na cabeça o Excel faz isso Ah é mas é porque eu já quis colocar lá no Classroom né e o pessoal não gostou muito e tal por isso que eu continue por aqui é mas fé na história a gente tá terminando falta somente uma aula para a gente terminar o semestre e vai ser uma aula tipo uma palestra né que vou falar sobre inteligência artificial vai ser na semana que vem e a gente encerra o nosso semestre de 2020.1 tá então nossa 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 nosso cronograma vai ser isso a gente tem essa demonstração hoje como é que funciona essa parte de correlação do Excel na semana que vem a gente tem essa palestra sobre inteligência artificial e a gente vai falar de inteligência artificial vamos falar de é de de vários usos diferentes é no dia 29 é nossa revisão e na semana do dia primeiro a semana de prova e aí férias né já tá terminando Miguel é isso aí tá acabando já o semestre bom gente aí eu quero eu tenho outra coisa aqui que eu queria mostrar para vocês tá a gente já mostrou aqui a nossa correlação a correlação ela existe tem uma força esse valor aqui pessoal ele vai até um o máximo é um e o mínimo é menos um esse é o máximo e o mínimo tá a relação aí entre máximo e mínimo é essa correlação é uma correlação já já eu falo de prova viu calma respira deixa eu falar aqui da correlação que quando eu terminar a aula eu vou falar da da prova beleza então é vou falar também de notas certo calma calma meu povo vou falar de tudo deixa eu terminar a aula que eu tô no finalzinho eu falo de tudo é essa correlação que tá aqui que acontece ela pode ser um é o melhor possível zero não tem correlação nenhuma as coisas não não andam juntas e menos uma correlação é negativa tá certo então um correlação máxima ou seja uma andra junto com a outra zero não tem correlação nenhuma as coisas não se relacionam e menos um quando uma sobe a outra desce beleza aqui a correlação que a gente fez deu 0,76 0,76 o que é uma boa correlação tá é uma boa correlação 0,76 mas aí vem uma pergunta baseada aqui nessa figurinha que eu tô mostrando para vocês nessa figurinha que eu tô mostrando para vocês aqui ó existe a possibilidade de eu desenhar um gráfico eu tenho uma fórmula para saber como é que funciona a relação um peso e altura por exemplo eu chego para alguém tá certo e digo olha se você tem altura um metro e oitenta o seu peso deveria ser tanto é baseado numa fórmula vinha se eu tenho altura eu consigo dizer o peso certo então baseado nessa fórmula vinha eu consigo fazer isso como é que a gente acha essa fórmula aqui no Excel certo como é que a gente acha essa fórmula aqui no Excel é a gente vai usar é uma coisa chamada regressão linear simples como é que funciona essa regressão linear simples a regressão linear simples ela vai olhar para os dados e a partir dos dados que ela tá olhando fazendo ela vai criar uma nova uma função e y é igual a x vezes alguma coisa ele vai criar uma função mesmo e aí eu posso usar essa função para saber a altura e peso tá então vamos tentar fazer isso aqui agora mais uma vez pessoal não se preocupem com o uso a aula tá gravada se vocês quiserem fazer isso de novo quem tá fazendo bicho estatística quem já fez e tal quiser fazer uma brincadeira aí é só ir na aula devagarzinho vai lendo e faz as coisas direitinho tá certo o pessoal de pedagogia ou de letras eu costumo dizer o seguinte uma das melhores um dos maiores usos para isso é o seguinte eu consigo pegar a nota dos alunos ok e a nota dos alunos do enad então eu tenho um monte de aluno no terceiro ano vamos dizer eles estão no terceiro ano tem um monte de aluno e depois eu tenho a nota desses alunos no enad e eu consigo saber por exemplo alunos que tem nota x no terceiro ano eles chegam no enad e tiram a nota y eu consigo fazer a curva e entender qual vai ser a nota da minha turma aí eu vou olha alunos que no primeiro ano tiraram essas notas no enad quando fizeram enad tiraram nota tal então eu posso saber por exemplo qual é a média de notas dos alunos do primeiro ano a média de notas dos alunos do primeiro ano é tanto então essa turma tem a chance de chegar no enad e ficar com a média x então gente se você tiver uma turma com nota abaixo eu posso reforçar da aula de reforço da matéria fazer alguma ação de melhoria de notas para que essa turma curve para cima as notas subam e eu alcance no enad um valor que eu quero então vê que coisa legal eu consigo saber um aluno do primeiro ano eu consigo saber no primeiro ano se esse aluno vai ter uma nota legal no final tá certo é vou falar de prova no final todo mundo respira o pé paz no coração no final da aula eu falo de prova beleza então calma calma que o dia hoje a gente tá tentando né estamos pela internet do celular espero que consiga terminar para que a hora siga andar mas no final fora de prova relaxa vou até beber uma água aqui a beleza então como é que eu vou fazer aqui para resolver para fazer essa minha regressão linear vai ser assim ó e vai ser assim presta atenção primeiro eu preciso ativar o negócio como é que eu faço para eu vou ativar eu vou aqui em arquivo as opções e aqui em opções eu tenho aqui suplementos e em suplementos eu vou precisar desse suplemento aqui ó ferramentas de análise certo então vou pegar esse suplemento ferramentas de análise e vou ativar lá ele já tá ativo no meu vocês podem ver que no meu aqui ele já tá ativo ok é na hora de falar cai não não vai cair não Deus é pai tem calma então tá aqui ó é ele já tá ativo no meu mas se vocês tiverem no Excel de vocês ele ainda não ativo é só clicar aqui em ir tá aqui ó suplementos do Excel clique em ir ele vai abrir essa caixinha e você ativar aqui ó ferramentas de análise tá quando você clicar em ferramentas de análise de ok ele vai vir para cá ó dados ferramentas de análise tá aqui certo então ele vai para essa caixinha para que a gente possa verificar então vamos lá vou fazer análise aqui agora ok já tá marcado aqui porque eu já fiz para outra turma a análise de regressão tá aqui vou dar um ok e ele vai me perguntar quais são os os dados tá certo então vamos lá o y o y é quem eu quero saber volta para cá o y é quem eu quero saber eu quero saber o peso então eu marco aqui peso e eu quero saber o peso e o x o x é o seguinte é baseado em que você quer saber o peso baseado em que eu quero saber o peso baseado na altura então tá aqui ó então tá aqui ó eu preciso marcar essa opção rótulos porque e na primeira linha eu tenho rótulo que é peso e altura tá na primeira linha eu tenho peso e altura eu preciso marcar essa opção rótulos que mais o resultado ele vai para vai para onde deixa eu ver vai para nós vou deixar aqui marcado ele vai criar uma nova planilha vou deixar aqui marcar vou dar ok ele vai fazer as continhas e tá pronto aqui meu resultado deixa eu aumentar e dar uma melhorada aqui bom então gente como é que funciona a brincadeira aqui tem um monte de informações que eu não peço para vocês para vocês saberem você não precisa saber dessas informações tá eu vou direto para essa aqui ó eu vou direto para esse aqui ok então isso aqui vai 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 criar ou vai dizer para mim qual é a fórmula que eu vou usar duas coisas importantes eu preciso olhar aqui a primeira coisa é esse valor p ó e esse valor p se ele for menor do que 0,05 significa que essa relação é estatisticamente suportada ok então eu tenho aqui ó a minha relação de peso com altura ele tem uma uma relação uma relação que é suportada deu zero vírgula deu 10 a menos 5 deu menor do que 0,01 deu bem pequenininho então é suportado aí você diz professor tá e qual é a fórmula a fórmula essa aqui ó o peso vai ser igual a 1 vírgula 18 e é essa brincadeira aqui eu vou até diminuir o número de casas desse mais aqui e cadê cadê tá aqui para ficar bem bonitinho 1 vírgula 18 vezes a altura e menos 124 vírgula 42 essa é a fórmula com essa fórmula aqui se eu der a altura da pessoa eu digo qual é o peso tá eu vou fazer a fórmula aqui para vocês verem só para gente eu vou colocar aqui ó aqui eu vou botar algumas alturas algumas alturas sei lá vou chutar 1,80 1,55 e 1,75 pronto e aqui eu vou calcular o peso baseado na fórmula agora o peso calculado seria o que é igual a 1,18 vezes esse aqui menos 124,42 essa é a fórmula e o peso tá uns 56 deu baixinho né só que tá certo aqui a minha a minha deixa eu fazer essa essa e esse esse gráfico aqui para ver se o negócio deu certo mesmo e a interseção deu 1,24 e se eu voltar lá para os meus para os meus dados e tem uma coisa que eu posso fazer aqui no meu gráfico deixa eu ver aqui e a linha de tendência a linear ok olha a linha de tendência é essa aqui e eu quero saber e é e tentam formatar a linha de tendência exibir equação e pronto tá certa a equação que foi colocada tá certinha mesmo 1,77 quase 1,78 menos 124 então 1,80 aqui tá dando 1,80 está dando quase 85 quilos tá aproximadamente aqui porque minha conta deu errado do outro lado eu devo ter feito a fórmula errada e eu devo ter feito alguma coisa errada na forma a o professor burro meu Deus do céu vezes 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 tá muito bem agora olha aí uma pessoa dessa mostra que a gente tem de um metro e oitenta pesaria cerca de 88 quilos uma pessoa de um metro e cinquenta e cinco pesaria cerca de 58 quilos e assim sucessivamente tá então eu posso dizer eu posso dizer eu posso dizer é como é que essa essa curva ela anda e eu posso prever certo prever olha se eu tô se eu vou receber um paciente se esse paciente ele tem tal altura e não sei o que qual é o peso que ele deveria ter então você começa a prever coisas tá como eu falei pessoal de letras eu posso prever se esses alunos estão com nota tal eu posso prever que no enem eles vão ter tal nota tá então essa previsão ela é muito legal porque ela permite que o administrador que o gestor né o gestor aí no caso de letras ou gestor da área de enfermagem possa ter tomar decisões baseada na previsão tá certo então essa é a brincadeira da nossa regressão linear simples tá bom gente o excel pode fazer coisas do arco da velha o excel pode fazer coisas do arco da velha tá e vocês podem aí também trabalhar com ele vou agora olha aí voltamos voltamos disse a vocês que voltava voltou voltou gente calma respira respira que dá certo vamos lá muito suspeito isso né tudo bem vamos lá falar de prova agora é são mais de 130 provas e diferentemente das provas tradicionais cadê diferentemente das provas tradicionais certo que tem questões abc de é tem respostas curtinhas e tal é são trabalhos são 130 trabalhos de duas três páginas então é muito trabalho para o professor corrigir e não é só de vocês tá é tem trabalhos aí de mais três universidades que eu tô corrigindo então é bastante é um volume muito grande e é um volume fora do comum porque é normalmente as provas eu consigo corrigir eu sou muito rápido na correção de prova eu consigo corrigir as provas em dois três dias é jogo rápido ok mas o volume nesse semestre está muito alto então eu tô realmente um volume de correções bastante atrasado é mas o que é que como eu havia falado na aula passada na sexta-feira passada eu tive aula de pós-graduação no sábado e tô com esse volume todo é possível que a gente começa que eu comece a postar as notas a partir da semana que vem ok mas aí eu vou pedir para vocês um prazo tá de pelo menos até o dia vinte e três vinte e quatro que vão ser os dias para eu começar realmente a soltar a nota dos alunos então vinte e três vinte e quatro casos aí para vocês começarem a receber os as notas lembrando que o prazo de entrega vocês me entregaram é o prazo né que vocês me deu a entrega de vocês foi no dia oito então na verdade eu tô apenas com cinco dias úteis né na correção então semana que vem eu começo a entregar as notas e as coisas começam a acontecer esse é o primeiro ponto o segundo ponto é o seguinte a a segunda avaliação é uma avaliação que ela cobre o assunto todo certo então a gente tem um assunto todo do semestre então assunto da primeira unidade as coisas que a gente viu na segunda unidade etc vão para a prova e a prova vai ser um vai ser dessa vez vai ser individual eu vou preparar um documento para vocês vocês pegam esse documento lá no forms mesmo eu tô pensando ainda como é que eu vou fazer pode ser no google forms direto se acessa o google forms e já responde lá dentro ou um documento do word que vocês baixam editam e devolvem eu tô ainda avaliando como é que eu vou fazer as duas coisas tá é baixa o arquivo vocês respondem e devolve esse aqui vocês vão ter a semana toda para devolver tá vocês vão ter uma semana inteira para devolver e devolver do arquivo eu vou pegar para poder fazer as correções então a segunda prova vai ser uma avaliaçãozinha mais tradicional tá individualzinha e tal não vai ser grande deus de cabeça vocês com certeza vão fazer com grande facilidade tá certo pessoal é respondido aí as perguntas vocês né as respostas que eu dei todos vocês estão muito felizes eu tenho certeza que a felicidade bateu no coração de vocês agora e vocês agora estão é com coração cheio de de amor e é só lembrando a gente tem aí mais a aula da semana que vem e finalmente a aula do dia é vinte e nove para fechar o semestre vinte e nove a gente faz uma revisão e etc e tal para a gente poder encerrar aí nosso nosso semestre dois mil e vinte ponto um ok mais alguma dúvida mais alguma dúvida não tá com amor no coração não que é isso ó love se vocês não tem dúvidas vai subir aqui a musiquinha eu vou colocar a listinha tá eu vou organizar aí eu vou organizar a listinha de vocês com os assuntos para colocar lá no Clássio tá bom para ficar tudo organizado beleza lá eu vou deixar toda a listinha do Clássio aí uma sugestão não sei quem foi não sei se foi o Miguel não sei se foi a Ingrid acho que foi a Ingrid né que sugeriu isso ou algum alguém não lembro tá vou deixar tudo organizado colocar no Clássio para vocês para vocês terem os assuntos aí para estudar beleza gente valeu aí desculpa pela internet hoje estava muito ruim muito ruim tá mas conseguimos dar aula conseguimos passar o assunto para vocês espero que vocês tenham gostado a gente se vê na próxima sexta-feira a gente vai falar sobre inteligência artificial tá tem algumas coisas bem legais para a educação tem algumas coisas bem legais para a enfermagem eu acho que vocês vão gostar valeu gente bom final de semana para vocês fiquem em casa respeita a quarentena tá é parabéns para as enfermeiras e enfermeiros pelo seu dia que foi essa semana tá hoje não tem atividade acabaram as atividades e está tudo beleza semana que vem 25 vezes e aí 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 Legenda por Sônia Ruberti